Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores. Na última terça-feira, chamei a atenção para os graves problemas hídricos que o Brasil enfrenta. Problemas que o Nordeste, infelizmente, conhece tão de perto. Dois terços de Pernambuco, Estado de onde venham, estão encravados no semiárido, com pouca água para a produção, uma das mais viáveis alternativas para as regiões com baixa densidade de chuvas é a prática da irrigação. Estudos do Banco Mundial demonstram que a agricultura irrigada é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. Os números mostram que o crescimento do produto interno bruto em locais onde há projetos de irrigação pode ultrapassar os 6% ao ano, enquanto na agricultura de sequeiro os índices ficam na casa de 2,5%. Sr. Presidente, eu sou uma testemunha da força da irrigação. Petrolina, a minha cidade, localizada no Vale do São Francisco, foi transformada a partir da agricultura irrigada. Graças às águas do Velho Chico e à força transformadora do nosso povo, o Vale hoje é uma das regiões mais prósperas do Brasil. O submédio São Francisco pode chegar a aproximadamente 300 mil hectares irrigados. Sendo que hoje a capacidade instalada é de aproximadamente 120 mil hectares irrigados, onde se produz anualmente mais de 1 milhão de toneladas de frutas. Estamos entre os maiores produtores do mundo, com um faturamento anual que ultrapassa os 2 bilhões de reais, sendo mais de 100 milhões de dólares o resultado das exportações de uva e de manga. A região chamada por muitos de Califórnia brasileira ainda é uma referência na produção de goiaba, coco, melão, melancia, acerola, maracujá, banana e cebola. Esse território, até o início dos anos 70, condenado à pobreza extrema, agora produz vinhos e espumantes finos, comercializados para o mercado interno e também para fora do país. O que muitos poderiam chamar de milagre, na realidade, é fruto de trabalho, pesquisa, coragem e planejamento. A fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, que envolve municípios do estado de Pernambuco e do estado da Bahia, gera, notem bem, senhores senadores, mais de 240 mil empregos diretos para homens e mulheres no campo. Para se ter uma ideia, a indústria metal-mecânica no ABC paulista emprega atualmente 150 mil pessoas. Um outro dado, senadora Anamélia, é que o maior sindicato de trabalhadores do Nordeste é o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Petrolina, com mais de 50 mil associados. Portanto, a fruticultura irrigada, ela é responsável por milhares de empregos na nossa região. Senhor presidente, estamos falando de uma atividade produtiva importante, não apenas para o Nordeste, mas para todo o país. Afinal, os produtos colhidos no sertão geram uma cadeia produtiva que se estende por vários estados, englobando setores como logística, transporte, distribuição e varejo. Pois bem, esse arranjo produtivo contempla grandes perímetros irrigados que foram coordenados pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, a nossa Codevasf. Estas áreas cumprem tanto um papel econômico quanto social, pois a maioria de suas terras são ocupadas por pequenos produtores pela agricultura familiar. No Vale do São Francisco, senador Paulo Paim, os empreendimentos de fruticultura estão distribuídos em três categorias. Pequenos, com até 20 hectares, são responsáveis por 94% das propriedades. Os médios, entre 20 e 50 hectares, representam 4%. E os grandes, acima de 50 hectares, apenas 2%. Tenho a obrigação de aqui relatar, senhor presidente, que hoje o Vale do São Francisco vive uma situação crítica pela escassez de água. O Lago de Sobradinho está com apenas 18% da sua capacidade total. Nível preocupante, que ameaça diretamente a produção da fruticultura irrigada. É do Lago Sobradinho que é captada as águas para irrigar esses perímetros irrigados que aqui me refiro. E aqui nós vamos ter que aprofundar um debate nessa casa, senhor presidente, sobre o uso da água. No Brasil, o uso da água é priorizado, de forma quase que exclusiva para a produção de energia. Quando, num território pobre como é o nosso, a água é instrumento de produção para geração de emprego e de renda. E é isso que preocupa os irrigantes do Vale do São Francisco com um nível tão baixo de Sobradinho que essas atividades produtivas não podem ficar a mercer de um colapso nas suas atividades. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna nesta manhã de sexta-feira para chamar a atenção do governo federal, em especial do Ministério da Integração e da direção da Codevas, para que nós consigamos atravessar esse momento de crise sem ameaçar os milhares de empregos ofertados a tantas pessoas em Petrolina e em Juazeiro. É necessário tomarmos agora as seguintes medidas emergenciais que são sugeridas por diversas associações de produtores e de irrigantes da Bahia e de Pernambuco. Eu ouço com prazer a parte da senadora Ana Amélia. Senador, ex-ministro Fernando Bezerra, eu prestei atenção nos números e nos dados sobre a mudança do perfil econômico da região de Pernambuco Petrolina, do Vale do São Francisco, provocado por um uso sustentável e racional da água. E o velho Chico mostrou a sua força e o seu vigor. Eu quero, em primeiro lugar, como presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, dizer à Vossa Excelência que ficaríamos muito gratos se pudesse, como suplente, porque o bloco do seu partido indicou apenas um titular, tem duas vagas de suplente. Mas, independente disso, quero muito contar com o seu apoio, porque eu penso que esse tema, a água, e com esse exemplo que tem Petrolina, poderíamos ampliar o debate, porque há um impacto direto e a água é o tema do momento, em função de todos os problemas que estamos vivendo, seja no Acre, do senador Jorge Viana, com a enchente a maior da história, a seca, que é a maior da história, na região sudeste, e exatamente isso com o impacto sobre a produção de alimentos. Então, nós temos que discutir. Eu queria do senhor, então, essa contribuição, pela relevância que tem em todo o impacto em todo o estado de Pernambuco. Como eu disse, eu, como gaúcha de região da Serra, quando vi aquelas cachos de uva em Recife, eu disse, de onde vem? Não, é daqui de Petrolina. E lembro também Nilo Coelho, que trazia para os senadores as frutas de lá, era sempre uma festa. Mas eu queria dizer à V. Exª que uma das dúvidas que eu tenho, como sulista, e talvez por não viver a realidade do Nordeste, é a questão da transposição do São Francisco. Então, como o senhor comandou o Ministério da Integração Nacional e um pernambucano que tem essa visão não só regional, mas nacional, eu queria saber se realmente este projeto é a saída, a melhor alternativa para aquela região. Muito obrigada, senadora. Muito obrigado, senadora Anamélia. Eu agradeço pela disposição em tratarmos desse tema de interesse dos produtores e dos irrigantes no Submédio São Francisco. Inclusive, estaremos convocando as lideranças dessas associações de produtores para uma visita em Brasília, no sentido de estarmos no Ministério da Integração, o Acodevasp. E eu levarei essas lideranças à Comissão de Agricultura, aqui do Senado Federal, para, com o seu apoio, com o seu prestígio, com a influência da nossa comissão, a gente poder sensibilizar as autoridades federais para essas medidas emergenciais que agora passarei a apontar como sugestão dos produtores para vencer esse momento crítico. Em relação à indagação sobre o projeto da transposição, eu não tenho nenhuma dúvida. O projeto da transposição, ele inaugura uma nova política do governo federal para poder resolver a grande questão que, de certa forma, é um problema crônico no Nordeste brasileiro, que é a segurança hídrica. Nós temos baixas prestitações, o semiárido nordestino responde por mais de 70% do território da nossa região e não tem nenhuma dúvida de que é preciso transpor água para levar a água, primeiro, para o abastecimento humano. Só para a senhora ter uma ideia, a capital do Ceará, Fortaleza, não entrou em colapso de água o ano passado, em função das obras feitas pelo governo federal, notadamente o Eixão das Águas, que é um projeto com recursos do PAC, que pegou a água da barragem de Castanhão, que foi construído à época do governo Fernando Henrique Cardoso, mas o canal de água foi implantado ainda nas administrações de Lula e da presidenta Dilma, e essa água é que evitou que Fortaleza pudesse entrar em colapso total de água. Portanto, a transposição é uma obra importantíssima para poder oferecer a segurança hídrica para mais de 6 milhões de nordestinos. Portanto, é uma obra importante e prioritária. É evidente que, ao lado dela, nós temos que também cuidar de revitalizar e proteger as mananciais do Rio São Francisco. É preciso que, além das obras de saneamento que estão em curso, e praticamente todos os municípios da Calha do São Francisco estão sendo alvos de investimentos na área de saneamento básico para que a gente não polua as águas do Rio São Francisco, mas é preciso fazer muito mais no que diz respeito, por exemplo, a construções de barragens nos tributários do São Francisco, nos estados de Minas Gerais e da Bahia. 70% das águas de São Francisco vêm de Minas, e é preciso proteger as matas ciliares desses tributários do São Francisco e do próprio Rio São Francisco para que, com o uso racional e sustentável da água do Velho Chico, a gente possa produzir energia, a gente possa abastecer as cidades e as comunidades rurais e a gente possa gerar emprego como queremos, que é o emprego a partir da agricultura irrigada e também a Calha do Rio ser uma grande hidrovia para transporte de pessoas e de produtos. Portanto, eu acho que esse é um tema que certamente em outras ocasiões será alvo de debate aqui nesta Casa. Mas eu retomo o meu pronunciamento, senhor presidente, fazendo aqui a citação das sugestões que são apresentadas pelas associações de produtores e de irrigantes de Petrolina e de Juazeiro. A primeira sugestão, susprender o plantio de novas áreas internas e externas nos perímetros irrigados. Segundo, adquirir de forma emergencial, através da Codevasf, equipamentos de bombas flutuantes para bombeamento subsidiário das estações de bombeamento com os devidos quadros de comando e de subestações. A terceira sugestão, realizar obras estruturais nos canais de chamada d'água que permita plena captação do sistema de bombeamento. A quarta sugestão, regular o parágrafo 1º do artigo 25 da Lei 12.873, que é a lei de irrigação que foi aprovada e sancionada em 24 de outubro de 2013. Foi um trabalho do Congresso Nacional que contou com o nosso apoio enquanto ministro da Integração Nacional, mas que, infelizmente, ainda não está regulado a questão da ampliação das 40 horas semanais do horário reservado. E também, como sugestão, a quinta sugestão, retirar a tarifa de bandeira vermelha dos consumidores cuja energia se destina à irrigação de áreas localizadas na região do semiárido nordestino. E, finalmente, um apelo para que a Codevasf possa dar sequência a um trabalho que foi iniciado ainda na nossa administração à frente do Ministério, que tem recursos previstos no programa Mais Irrigação, que está contemplado dentro do PAC, é a promoção da modernização do sistema de irrigação nos perímetros irrigados para otimizar o uso da água. Ou seja, é sair de sistemas de irrigação de alto consumo, como a irrigação por inundação ou a irrigação por aspersão, e a gente ir para o micro-grotejamento, que tem um baixo consumo de água e promove grandes produtividades. Senhor presidente, o governo federal tem a responsabilidade de atuar para que um setor tão forte da economia regional e brasileira não sofra prejuízos irreparáveis, perdendo postos de trabalho e competitividade. A fruticultura irrigada no Vale do São Francisco é o resultado do esforço de muitas pessoas, empreendido ao longo de tantas gerações. Este legado não pode ser ameaçado por uma crise hídrica que estamos vivenciando. Por isso, devemos agir com inteligência e responsabilidade, mas com um firme propósito de preservar um segmento que tantas riquezas traz ao Brasil e, em especial, ao Nordeste brasileiro. Muito obrigado. Permite uma parte, senador? Pois não, senador Paulo Paim. Senador, eu tenho que lhe fazer uma parte. Primeiro, como sempre, senador Fernando Bezerra, meus cumprimentos pela riqueza de dados, de números. Vossa Excelência, quando vai ao tribunal, quando faz uma parte, mostra um conteúdo que, para mim, é importante, que é uma aula de conhecimento. Eu ouvi falar das mulheres e Vossa Excelência me deu números a nível internacional que eu não tinha no meu pronunciamento e eu pedi que fosse colocado. Vossa Excelência agora mostra a importância da água, principalmente, como valorizando na linha do alimento, da vida mesmo e não só na linha da energia. Mas, Vossa Excelência, me permita, eu vou cometer uma indiscreção. Quando o Vossa Excelência chegou aqui hoje pela manhã, Vossa Excelência me deu uma notícia, senador Jorge Viana, que eu fiquei muito feliz, que vai na linha do que eu e o Vossa Excelência temos defendido na bancada e nos dois ministros. Ele me disse que, por iniciativa dele, permita, e espero que o Vossa Excelência não me deixe mal, ou permita que eu minta ou não minta. Vossa Excelência que vai avalizar agora. Vossa Excelência me disse que a devolgou junto ao seu partido para que, nesse debate das MP, o fim do fator previdenciário esteja contemplado. É a mesma posição que tanto eu como o senador Jorge Viana temos defendido nas instâncias do Partido dos Trabalhadores junto a ministros. Só quero lhe cumprimentar pela boa notícia que me deu. Muito obrigado. Vai criando uma condição de construirmos um grande acordo que garanta que essa chaga tão lamentável eu sei que o senador Walter Raup já tem falado com o senador Renan Calegos que ele é simpático também a ideia de nós em cima das MP porque a gente consegue provar para o A mais B que é melhor para a própria economia do governo. Porque o cidadão está se aposentando e continua trabalhando e ali na frente ele se desaposenta com salário integral. Então, está se construindo um grande entendimento e a notícia que o nobre senador Fernando do Brasil me deu hoje pela manhã fez com que eu lhe fizesse a parte aqui sem a sua autorização. Senador Paulo Paim é com muita alegria que eu vou abordar no tempo da liderança do PSB estarei pedindo a transcrição de um documento que foi emitido pela Executiva Nacional do PSB que esteve reunida na tarde de ontem quando faz uma análise da conjuntura política e econômica do Brasil hoje trazendo uma série de sugestões para o debate político nas duas casas na Câmara e no Senado. E eu confirmo com alegria mas teria a oportunidade de usando o tempo da liderança do PSB aqui no Senado Federal falar um pouco mais dessa posição que é a recomendação do partido para as suas bancadas no Senado e na Câmara de aproveitando o debate e a votação das medidas que promovem o ajuste fiscal a gente propôs a eliminação a extinção do fator previdenciário. Muito obrigado Sr. Presidente. Até o Senador.